O projeto Cozinha Brasil do SESI oferece oficinas gratuitas sobre aproveitamento integral dos alimentos. O projeto é uma iniciativa do SESI e contempla temas como educação alimentar, consumo de alimentos não convencionais como cascas, talos, raízes, folhas e sementes, conservação dos alimentos, higienização e manipulação de utensílios domésticos. O Cozinha Brasil estará presente durante a segunda-feira estadual a MT Horticultura, que acontecerá durante os dias 22 e 23 de agosto, na Unemate de Tangará da Serra.